Cabeça pra cima Precisamos ter mais programas, o debate está pegando o fogo aqui no intervalo. Vamos lá, vou ser mais obediente, mais calma, estou falando demais, não é verdade? A questão, nós temos inclusive aí uma matéria, vamos ver se a gente consegue rodar da Economist, a revista americana famosa de economia, que versa sobre essas outras questões envolvidas e os exageros da meritocracia, ou seja, o endeusamento da meritocracia, porque você fala, não, a solução para todos os problemas é a meritocracia, e também não é isso que nós estamos, eu estou propondo aqui, e creio que todo mundo concorda comigo, porque ela é falível por todas as questões que todos vocês já colocaram, e creio que ele forma mais contundente o próprio Leonardo. Campinha, gente, eu dei o crédito errado no início, o nome de Guiado ele é Campinha, está consertado aí, Leonardo, sobre a questão da subjetividade. É o critério pessoal que leva você a avaliar esse mérito, então isso nos leva. Mas vamos lá, a deixa do bloco anterior, como é que vocês veem essa questão? Há realmente essa relação entre o desenvolvimento e o reconhecimento do mérito, ou seja, da pessoa que está trabalhando, seja na posição que for, que seja um encanador, que seja um... Aqui em sociedades mais desenvolvidas, hoje essas professores mais laboreais aqui, às vezes municípios pesados no Brasil, são muito bem remuneradas. Por quê? Porque pessoas desempenham bem. Então não é uma questão do que você faz, é como você faz. Existe essa relação? Claro, e de que maneira o que você faz é percebido. E nesse contexto de usar a palavra meritocracia, às vezes com diferentes propósitos, ou a gente usa esse termo e dependendo do ambiente é traduzido de uma maneira ou de outra, esse estudo que eu pude fazer nos últimos quatro anos, por exemplo, mostrou que existem usos que eu poderia colocar em três caixinhas. Numa caixinha, eu uso esse termo para mostrar o quanto a gestão de pessoas, ou a gestão do negócio, é o mais que ela pode em pessoal, e que ela trata do merecimento levado ao extremo. E eu dou transparência ao máximo que eu posso ao merecimento. E eu deixo claro quais são as questões que eu, empresa, eu, empreendedor, valorizo. E vou tentar oferecer oportunidade de mobilidade, de remuneração, de benefícios, de qualificação, o máximo que eu puder, dentro desses valores. Caixinha número um. É, caixinha número um. Temos uma outra caixinha que é exatamente uma situação bem distinta. Eu tenho um problema, eu sou gestor, tenho um problema, eu não posso resolver esse problema pelo tamanho e por quanto de aspectos políticos, econômicos, financeiros, culturais, eu teria que lidar. E eu digo o seguinte, estamos criando a meritocracia e vocês, que são pessoas ligadas a mim, vão ser responsáveis por isso e vão ganhar um décimo terceiro, vão ganhar um décimo quarto, um décimo quinto, se resolverem um problema que eu não consigo resolver. Então é como se fosse, eu uso essa palavra para transferir para o outro a responsabilidade que deveria ser minha dentro de uma situação muito mais complexa. E temos uma outra caixinha, uma outra gavetinha, onde a palavra meritocracia não tem nenhum significado, nem para a própria pessoa que colocou e muito menos para os demais que seguiam por políticas e normas e procedimentos. Então você imagina assim, na primeira caixinha existe um desejo muito forte de impessoalizar as relações, no sentido teoricamente positivo. Existem metas, existem resultados, existem padrões e qualquer pessoa deve observar esses critérios e padrões. Na outra caixinha eu tenho um problema complexo e ofereço algo material para que outras pessoas resolvam o meu problema, que eu deveria estar mais ali, mais envolvido. E uma terceira caixinha é porque eu ouvi dizer e está nos livros que essa palavra está na moda, então se eu não usar... É politicamente correto. ... nas minhas políticas, eu vou ficar, aspas, atrasado. Então são três caixinhas distintas que envolvem decisões diferentes, programas, ações diferentes, bem distintas. E exigem pessoas diferentes para estarem nessas três diferentes engrenagens. A primeira caixinha é uma caixinha talvez muito mais nobre, permanentemente imperfeita, mas é uma caixinha que tenta buscar dentro dos limites da possibilidade humana da subjetividade do julgamento o que há de melhor nessa relação de buscar o merecimento e dar transparência ao que é ou não merecer. A segunda é o lado do injusto da discussão sobre meritocracia. Diante de problemas muito difíceis, eu atribuo a alguém a responsabilidade pela solução. E essa terceira talvez seja inócua, é usar somente porque outras organizações estão utilizando e eu não quero perder. E meio que usar de fachada, né? Usar de fachada sem qualquer significado, nem para significar alguma coisa positiva, que eu entendo como sendo positivo, nem para significar algo que seja transferir um problema para quem quer que seja. É, tem uma coisa que assim, a gente vive todo dia o que a Rebeca estava falando antes, que é qual é o valor que a gente dá para o que é o correto. E o que é isso, né? Assim, porque quando você fala, dá o exemplo, né, de um determinado trabalho, de um determinado serviço, em que esse serviço é prestado com qualidade, com excelência, né? Você tem ali uma atitude voltada para querer entregar o seu melhor, né? A gente volta a se encaixar nesses parâmetros aqui, né? Porque assim, o que é o meu melhor? Eu acho que a questão da educação, e retomando lá para a educação fundamental, né? É que a gente hoje, talvez, não esteja sendo muito claro, né? Na auxiliar determinada, né? A auxiliar as pessoas e as crianças, de uma maneira geral, a criar essas referências do que é o meu melhor, do que é, né, o melhor para o outro. A educação está muito ligada a isso, né, Norma? A qualidade da educação está intrinsecamente ligada a esse padrão que se estabelece, esse critério que cada um estabelece. É, e aí você chega a extremos como aquele de estabelecer metas de desempenho, ou seja, os nossos pequenos adultos têm que estabelecer metas de desempenho, a gente vê isso em programas educativos, né? Ensine seus filhos com as planilhas de meta de desempenho, porque é essa cultura de valor que a gente está colocando. A gente vai agir, a criança vai agir em função de se ela atingiu ou não o desempenho estabelecido. Que pode ganhar um novo celular. Que pode ganhar um novo celular. Mas também ela vai ali agregar o seu valor próprio, a sua autoestima, às vezes há questões fora da realidade e isso também seria injusto. O perigo é você, na verdade, fazer com que ela aprenda que o agir está condicionado a uma recompensa explícita. Material. Material. E não aquilo que ela acredita que é importante. Ela vai fazer porque ela acredita que é dessa forma que é a melhor forma. Gente, eu estou desde o início do programa querendo fazer uma pergunta para o Leonardo, porque ele é um consultor, pensa só, de remuneração. Que critério já é o mérito, entendeu? Como é que fica? Eu ia até colocar um termo, a regra tem que ser clara, né? Existe, tem que ter uma regra, né? Então, as regras têm que ser bem definidas. A caixinha 1 é a desejável portando, onde as coisas são transparentes. E até pelo que você falou no término do intervalo, qual é a regra de ascensão, de chegada ao poder? Qual é essa regra? Que muda, que é a indicação hoje, a indicação é a parte política. Então, essa regra tem que ser disseminada em todos os aspectos, em todos os níveis, né? O que a gente espera, né? O que a gente pretende. Na parte corporativa também você tem, os valores são diferenciados. Você encontra as três caixinhas que estão aplicadas bem na parte corporativa. Você encontra isso nas empresas? Encontra, encontra. Encontra e tem empresas que querem aplicar a meritocracia, mas não sabem como aplicá-la, né? Existe a coisa cultural, a empresa familiar. Então, existem vários aspectos que, quando você faz uma consultoria, você tem que estudar para poder ver a melhor maneira de tratar a meritocracia. Mas é ainda uma coisa que não é definitiva. E o livro do Marcelino diz bem. Não existe uma resposta. Existe um contexto que você deve analisar, cultural, social, das perspectivas das pessoas que estão dentro da organização. Então, tudo isso vem a compor o papel da meritocracia no que você vai definir. E uma descoberta. Descoberão. E aí também, lógico, isso é uma coisa que dá-se da direção da empresa, né? O que ela quer aplicar, o que ela quer para o negócio. Gente, só vou dizer uma coisa. Que fique claro que quando a gente fala de empresa, que a gente não está apenas falando de empresa, estamos falando de um conceito que pode ser a sua aplicação empresarial, governamental e até pessoal, familiar, enfim. É uma coisa que permeia. A Norma falou um bocado sobre isso ali nas diferentes esferas, né? É, nas diferentes instituições, se a gente for falar assim, né? Isso. A organização também é instituída, né? Verdade. E o governo tem o papel importante. O que ele quer? Quando ele define o nosso padrão de ensino, como a Norma colocou, o que o governo, o que ele quer? Agora, eu também não posso só ficar à mercê, como já foi dito aqui, das instituições. Eu também tenho que entender que eu sou agente e tenho que tomar um posicionamento. Mas aí é cultura que a família passa isso como indivíduo. Você tem que procurar... Não só assim, a família passa, mas assim, o que a gente vive nas outras esferas de relação, também, reforça. Mas é uma... Se a gente aceita, porque a coisa assim, a gente aceita o limite muito pequeno, né? A gente é muito tolerante com o limite curto, né? Então, a gente aceita a baixa qualidade de serviço, a gente aceita o baixo desempenho do nosso aluno. Mas sabe uma coisa, o fato de estarmos aqui debatendo isso, começa a mostrar que o nosso limiar está mudando. Nós estamos dizendo, opa, a gente aceita, mas esse negócio não está dando o resultado que a gente quer, não. Pois é, pois é, isso não é bom. Não é bom. Não é bom. E é uma coisa que a gente, enquanto professor, toda hora a gente discute isso, né? Nossa, como a entrega, aquilo que o aluno entrega, porque isso é competência, né? Aquilo que o aluno entrega, ou que as pessoas andam entregando na vida de uma maneira geral, está muito pouco. Está muito pouco. Alguns valores foram perdidos. Alguns valores... E o professor aceita aquilo? Ele exige, não, vai e refaça. Você está entendendo? É mais em cima. Eu espero mais de você. Eu acho, assim, que esse esperar, essa exigência positiva, educativa, eu acho que ela precisa existir. Nós vamos ter que ir ao intervalo e a gente vai voltar. O livro do Marcelino, ele pergunta por último, é desejável? É o que eu quero perguntar para vocês. Nós vamos ver uma matéria que vai meio que estraçalhar a meritocracia nos seus exageros, mas mesmo assim a gente vai perguntar se ela é desejável. A gente volta já. A meritocracia existe? Meritocracia é a ideia de que as conquistas de uma pessoa são proporcionais ao esforço que ela fez para consegui-las. A revista The Economist reuniu estudos feitos nos Estados Unidos sobre a ideia de que a meritocracia não é mais a única responsável pelo sucesso de um indivíduo. Outros fatores seriam mais importantes que o esforço individual. A revista destaca o ingresso das mulheres no mercado de trabalho e nas universidades. O número de homens com ensino superior completo, que se casa com mulheres do mesmo nível de educação, dobrou entre 1960 e 2005. Passou de 25% para 48%. Casais com alto nível de educação valorizam o estudo de seus filhos. Segundo a Universidade de Stanford, os alunos com notas mais altas na prova usada para admissão nas universidades são aqueles cujos pais têm a maior renda. A vida escolar nos níveis fundamental e médio também é determinante. 90% das crianças e adolescentes frequentam escolas públicas. Mas a verba que cada uma recebe depende do imposto sobre a propriedade arrecadado em cada região. Dentro de um mesmo estado, esse valor pode variar em até 50% de acordo com o American Enterprise Institute. Por isso, estudantes que moram em regiões mais ricas podem ter acesso a escolas com mais verbas. Isso também depende da iniciativa dos pais, que decidem sobre as verbas que a comunidade vai dar para a escola. Os Estados Unidos são um dos três únicos países desenvolvidos do mundo a gastar mais com alunos ricos do que pobres. A diferença dos gastos entre pais ricos e pobres nas atividades extracurriculares, como visitas a museus, livros e aulas de música, aumentou muito entre 1972 e 2006. O custo das anuidades no ensino superior também aumentou muito nas últimas décadas. A partir dos anos 80, o preço das universidades subiu a uma taxa maior que a da inflação, e essa tendência continua. A diferença de renda entre famílias cujos pais têm apenas o ensino fundamental e aquelas nas quais eles têm o ensino superior, cresceu muito entre 1979 e 2012. Passou de 30 mil dólares anuais para 58 mil. Essa diferença é quatro vezes maior do que a existente entre o 1% mais rico do país e os outros 99%, segundo dados do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Isso mostra que a dificuldade de acesso à educação superior pode gerar desigualdades enormes. O jornal de Harvard mostrou que 16% dos alunos que entraram na instituição no ano passado são filhos de ex-alunos. As universidades dizem que a seleção é baseada no mérito, mas o número de estudantes asiáticos selecionados caiu depois de 2008, apesar das notas dos asiáticos serem melhores do que as dos americanos no exame SAT. Na hora de conseguir empregos, os jovens de famílias ricas e bem-educadas também têm vantagem. Pesquisa da Kellogg School of Management, com os responsáveis pelas contratações de novos talentos em grandes empresas, mostrou que os candidatos preferidos vêm de boas universidades e participaram de atividades esportivas durante o curso superior. Segundo a Escola de Negócios da Harvard, Para crescer nas carreiras corporativas, é necessário ter algum tipo de especialização, como um MBA, que custa caro. Só assim, os funcionários de uma empresa podem concorrer a cargos executivos, que pagam os maiores salários. Esses dados mostram que, na verdade, o que hoje se chama de meritocracia, não mede exclusivamente o esforço dos candidatos. Ter pais ricos e influentes pode ser o fator predominante para o sucesso dos indivíduos. Ainda bem que ele disse que pode ser, não disse que é apenas, não é verdade? É, é verdade. Então, essa pesquisa não é uma pesquisa conduzida no Brasil, foi feita a Harvard, Stanford, enfim, as universidades, MIT, mencionadas, são todas americanas. Mas a gente sabe que tem muita coisa que é bem parecida no Brasil. A gente vai ter que ir ao intervalo, mas a gente volta comentando e debatendo a matéria já, já. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.